E aí meus amores, tudo bom com vocês? Hoje, nós estamos já em dezembro e eu vou fazer o favorito de produtos de cabelo que eu usei esse ano inteiro, que eu adorei. Não usei o ano inteiro, né? Quando lançou eu usei direto. Então se você quer saber mais, vem comigo. Desculpa o barulho que eu meti lá nos abrigado, é que tá muito calor, tem esse focão aqui, mas vem comigo. Vem! Então, amores, eu decidi fazer os favoritões do ano, mas eu vou começar com o cabelo. Nesse vídeo vai ser só cabelo, só os produtinhos que eu mais usei no cabelo, tá bom? Então eu juro que eu tentarei não suar, tentarei. Então vamos lá, pra gente ser rápido e o vídeo não ser demorado. Os meus produtinhos favoritos do ano, eu vou mostrar shampoo, condicionador, máscara e creme de pentear. Da de toda de casa também, tá bom? Como vocês viram no decorrer do ano, eu falei sobre muitos produtinhos de cabelo, bastante. Mas a gente sempre tem aquele feridinho que é nosso pra vida, né? Pelo amor de Deus. Vocês, o primeiro, eu usei muito pro crescimento do meu cabelo. Eu usei esse shampoo e esse condicionador da linha Bomba, superbomba da Novex. Revitai. Gente, vocês perguntam, ah, minha, nossa, meu cabelo tá grandão. Vai crescer mais. Eu usei o shampoo Bomba e o condicionador. Deixa meu cabelo super macio, hidratado. Ele tem vitamina A e F, deixa o cabelo bem, 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 meu amor, bem forte. E tem o quê? Café. E já ajuda também no todo, nesse processo pra aquecimento do cabelo. Outro shampoo e condicionador que eu adorei, que meu amor, até meu marido tá usando, que eu até virei aqui, ó, tava no banheiro aqui, agora eu tirei, que é a linha Meus Cachos de Cimento. Eu abastolei por toda a linha, completa. Shampoo, condicionador, máscara e manteiga ativadora e creme de pentear. Mas o meu favorito é o shampoo e o condicionador. Por quê? Porque na hora de lavar, não sei se você tem essa dificuldade. Desculpa que eu tô suando aqui, eu tô falando. Falei que eu tava suando, mas eu tô suando. Não sei se você tem essa dificuldade. Comigo tem alguns shampoos que não dão certo. Esses dois, que eu tô mostrando, são mesmo os favoritos. Que deixam meu cabelo super hidratado, não resseca, e deixa aquele cheirinho maravilhoso, e deixa brilhoso. Meu Deus, adoro. Adoro, 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 adoro. Então, esses dois são os produtinhos, os shampoos e os condicionadores, que eu apaixonei no ano inteiro. Esses são meus queridinhos. Máscaras de hidratação, gente. Tenho duas máscaras de hidratação. É essa de coco, da linha Coco, da Novex. Que eu adorei, porque tem óleo de coco 100% puro. Não só o cheiro, gente, que é maravilhoso. Mas o creme, na hora que você passa no cabelo, você já sente a emoliência. Essa hidratação, ela deixa o cabelo bem macio. E você pode usar em três minutos. Então, essa aqui já é meu terceiro. Tá cheirinho. Vai durar aqui bastante. Se bem, aqui eu dou duas tranças. Eu dou duas na trança. Então, vai durar bastante. Agora, a outra máscara de Denazone, que é barra máscara, barra creme de pentear, que eu adorei. Que, meu Deus do céu, essa aqui já é minha terceira. É a manteiga Coco das Poderosas. Da Ibeleze. E, meu amor, essa manteiga aqui, ela tem um cheiro maravilhoso. Parece aquele iogurte de coco. Nossa, pelo amor de Deus. Eu usei como humectação. Eu usei como máscara de hidratação, nutrição, né? Na verdade. E eu usei como creme de pentear. Gente, isso aqui. No cabelo crespo, como creme de pentear. Vocês não têm noção de como o cabelo fica macio. E dura uns 3, 4 dias de DFT. Fica maravilhoso. Muito bom. Se você não achou ainda, tem como você pedir pelo site da Ibeleze. Mas é maravilhoso. E pra finalizar, que é um finalizador, que é meu queridinho também. Essa aqui é a minha segunda, meu segundo pote. Que é a manteiga ativadora de caixa. Essa aqui, ó. Que é a Coco e Oliva. Eu não sei o que a Ibeleze fez. Eu não sei o que a Ibeleze botou nesse produto. Mas, meu amor, esse produto é maravilhoso. Maravilhoso. Eu tenho as outras. As outras são boas também. Mas essa aqui de Coco e Oliva. Cara, eu não sei o que que faz meu cabelo. Meu cabelo fica maravilhoso. Ela e meus caixos de cinema. Meus caixos de cinema até acabou. Foi embora. Joguei fora a cotinha. Esqueci de barra nada. Mas, essa aqui deixa uma hidratação no meu cabelo. Eu não sei explicar, gente. Meu cabelo fica macio. Quando você passa a mão, aquela coisa... Uuuuh! Não é daquele jeito, né? Que você sabe quando o produto é bom. E você quer passar até aqui no... Um cabelinho aqui com muita cabrança. Gente, é muito bom. Então, esses são meus produtinhos de cabelo favorito do ano. Eu vou falar sobre produtinhos de maquiagem. Eu vou falar sobre meus batons. Se vocês tiverem alguma dica de vídeo, vocês comentam aqui embaixo. Que eu faço pra vocês, tá bom? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Deixem o seu like. E me falam qual o seu favorito do ano. Porque eu quero saber qual o produtinho. Se é produto igual que eu já usei. Qual produto você sempre usou e você tá apaixonado. Que você não larga e vai ser o favorito do ano que vem. Porque esse daqui, ó. Essas duas daqui vai ser favorito pra mim inteiro. Pra vida. Tá bom? Um beijo. Tchau.